Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações geográficas a todos, no vídeo de hoje vou te mostrar o que pode ser alterado, iniciou hoje a segunda etapa, uma das etapas do processo de convocação, contratação temporária, você que fez sua inscrição lá, já dá para ver a sua classificação preliminar, então vou te mostrar aqui o que você pode alterar, igual todo mundo está pensando, então para ouvir o que eu te explico na prática agora, então estamos aqui na página, cagp.mg.com.br, você vai acessar aqui o quadro administrativo, o magistério vai acessar aqui, clica lá no quadrinho, vai aparecer lá embaixo as informações, divulgação, listagem, classificação preliminar, os dados inscritos a partir das 10 horas do dia 21 do ano, beleza, hoje, período para correção ou alteração dos dados informados na primeira etapa, se necessário, a partir das 10 horas do dia 21 do ano, até 17 horas do dia 24 do ano, então quando eu falo aqui, correção ou alteração dos dados informados, a gente pensa, pode mudar tudo, só que não, vamos ver aqui na prática, vamos lá, alteração, segunda vez inscrição, vamos aqui para, aí vai aparecer as suas inscrições e a sua classificação também, e aqui embaixo vai aparecer essa aqui, alterar a senha, alterar o e-mail, alterar a inscrição, alterar dados cadastrais, site de sistema, opções do e-mail, então, você tentar aqui, vou escolher uma aqui, para a gente fazer o exemplo aqui, alterar a inscrição, o que vai aparecer? perder, perdi a inscrição e a ratificação encerrados, então não pode, tá, outra aqui, ó, vou lá, vou selecionar aqui, é, alterar dados cadastrais, tá, aí você pode, ó, alterar os dados cadastrais aí, tá, mas no caso aqui, é só isso, alterar a inscrição e nem pensar, então, é o que eu falei, né, para que, então, vai, vai colocar essa classificação preliminar, se não tem como alterar seus dados, né, a sua inscrição, por exemplo, que pode alterar, né, a classificação, todo mundo aí, tá, alterando só seus dados aí, eu acho meio improvável, né, que vai modificar, né, na, deixa o comentário aí, o que você pensa disso aí, né, talvez eu possa estar pensando aqui, não tá, não ter, até alguma coisa prática aqui, pode sim alterar, né, então, algum candidato fantasma, alguma coisa assim, né, mas, fora isso, não altera nada não, né, então, você pode alterar somente, gente, aqui, ó, somente, né, no caso aqui, os seus dados cadastrais, que são o quê? São os dados que não vão alterar nada, né, na classificação final, por quê? CPF, e-mail, termo de aceito, dados cadastrais, o que que são os seus dados cadastrais? Seus dados pessoais aí, né, no caso aí, e-mail, telefone, dados de acimento, nome completo, isso aí tudo aí, beleza? Com entendido agora aí? Bom, então, gente, tá aí, né, a gente até fez o vídeo anterior aí, mas o vídeo é gravado, né, foi antes de sair a SES, emprego essas peças, a gente aí, né, lá tá falando que podia, né, alteração e ou correção, na verdade, você não pode fazer nada disso, né, só pode conger seus dados lá, informados lá, mudar e-mail e tal, então, não tem nada de, né, demais, não, você não pode alterar, né, a SES, por exemplo, todo mundo tá pensando que podia, o tempo serviu, se colocou errado lá, já era, né, então, por quê, né, não entendi isso, por quê, então, que ela lançou, né, vai, essa classificação preliminar aí, você não pode alterar, na, nenhum desses dados importantes aqui, podem mudar, né, mexer com a classificação final aí, fica a dúvida aí, né, e outra dúvida todo mundo aí, né, é se essa classificação aí, é, colocando todo mundo, né, na mesma listagem das SES, por exemplo, né, se vai ser bom ou vai ser ruim, tá, tem várias opiniões, né, vai ser bom, vai ser ruim, então, vamos aguardar, né, as cenas, o desenrolar de todo o processo aí, para a gente entender, né, se isso aí vai ser bom ou vai ser ruim, não é mesmo? Outra questão importante, então, agora, aguardar os próximos passos, é dia 15, né, essa classificação final aí, e depois, em janeiro, dia 5, já começa lá, as outras etapas aí, mas eu vou fazer um vídeo específico para isso depois, para não confundir a cabeça de ninguém aqui, né, então, você que está fazendo, é, concorrendo a uma vaga aí, seja para uma tradação ou convocação, para todos os carros, planqueiro para todos os carros, do USB até o professor lá, USB, especialista, ATBs, inspetor, né, INE, todo mundo aí, então, fique atento aí, né, se não é esse canal, inscreve-se no canal aqui, ó, para não perder um vídeo novo, como esse aqui, tá, para se informar de tudo que acontece aí na educação pública de Minas Gerais, do Brasil, como um todo, porque esse canal quer criticar, né, a educação pública brasileira, como um todo, aí, ok? Então, vamos fazer o vídeo depois aí, para não confundir ninguém, né, mas é bem simples, né, só resumindo para você que vai sair, vai sair lá, vai sair a listagem lá, para a convocação lá, a primeira chamada, né, aí você vai ter que ir na escola, vai aparecer já o endereço da escola, aí você vai até na escola, é presencial hoje, tá, vai lá levar a documentação todinha, né, aquela correção que você fez, por exemplo, lá, do tempo de serviço, vai ter que apresentar o papelzinho lá, comprovante, no dia, senão, é, você corre e ser desclassificado, você alterou, só validou lá, é aquele número mesmo lá do sistema lá, não te leva a nada não, tá, mas para quem, é, corrigiu o tempo de serviço, aí sim, você tem que apresentar lá, tá, o seu tempo corrigido, lá, informe o documento, documento que é esse, que você pegou na escola já, né, quem tem aí já sabe como é que funciona, para você ter chegado agora no estado aí, né, que não está sabendo o que acontece tudo aí, não fique por dentro aí, por isso que é importante você escrever, inscrever e ativar o sininho, não perder nenhuma informação importante, de agora em diante, por isso que eu falo sempre aqui, informação é sempre útil, né, gente, informar de já passado para trás aí, imagina a senha bendita da informação, então, se gostou do vídeo, se foi útil para você aí, já deixa o seu like, ó, não é dinheiro não, eu tenho a sua contribuição, mas não é dinheiro não, tá, deixa, eu pego o dedo, ó, senta o dedo no like aí, isso ajuda, né, a nós do canal aqui, a estarmos aí, a plataforma divulgar para outras pessoas que não são inscritas no canal, por exemplo, ok? com mais aí, um abraço a todos aí, e nos vemos, gente, nos próximos vídeos, fiquem com Deus, tchau, tchau.